Olá, crianças! Tudo bem? Na nossa aulinha de hoje, nós vamos trabalhar com o livro de experiências. Lá na página 20 e 21. Qual é a brincadeira preferida de vocês? Então, vocês vão pegar lá no material de apoio, vão destacar aquelas figurinhas que a gente tem aqui, que é uma coleção, e vão colar na primeira parte do portfólio um desses cartõezinhos onde diz brincadeira. Vocês irão desenhar aqui a brincadeira favorita de vocês. Primeiro, vocês podem estar fazendo com a família de vocês uma lista das brincadeiras que vocês mais gostam. Esconde, esconde, pega, pega, carrinho, pula corda. Vocês podem estar fazendo essa lista e escrevendo com a ajuda da mamãe nesse espaço. Depois, vocês irão ilustrar a brincadeira aqui na página 20. Depois que vocês ilustrarem aqui, vocês vão escolher uma dessas brincadeiras e irão desenhar aqui no portfólio, nesse cartãozinho que é da brincadeira. Irão desenhar a sua brincadeira favorita. E lá na página 21, nós vamos também brincar. Está escrito assim, e para brincar? Brinquedos e mais brinquedos. Olha só esses brinquedos. O que a gente tem aqui? Temos boneca, peão, corda, carrinho, patinete. Temos muitos brinquedos aqui. Você conhece algum desses brinquedos? Quais você brinca? Hein? Então, vocês vão escolher algum brinquedo que vocês gostam. E irão desenhar aqui nesse espaço também o brinquedo que vocês mais gostam. Qual é? Hein? Também irão destacar lá no material de apoio, lá na página 25, o cartãozinho que diz brinquedo. E irão desenhar o brinquedo favorito de vocês e colar na nossa árvore de cartões aqui. Depois da brincadeira, vem o brinquedo. Vocês irão desenhar ou podem também estar colando uma imagem que represente o brinquedo favorito de vocês. E nas páginas seguintes, nós vamos também montar o nosso computador. Lá no nosso material de apoio, nós temos as páginas que é sobre o computador. Diz assim, página 21, computador de brinquedo. A tia já destacou aqui, mas dá para vocês verem aqui que está dizendo que é sobre o nosso computador. Então, vocês irão destacar essas páginas e vão respeitar onde é para colar e onde é para dobrar, fazer a dobradura desse material. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como ficou o meu computador. Também nós temos a parte no material de apoio que diz assim, peças do computador. Ali nós vamos colocar as pecinhas que vão ficar na frente da tela do computador. Então, já vou mostrar para vocês como vai ser a nossa brincadeira. Então, observem junto com a tia, que a tia já montou o computador da tia Grace. Olha só, aqui a tia já tem o teclado. Então, a gente vai respeitar onde é para colar. Aqui do ladinho, que tem que colar apenas essa parte daqui. E aqui nós vamos fazer a dobradura para ele ficar levantado. Então, aqui vai ter as nossas letrinhas. E aqui, aquelas duas páginas lá serão onde vai ser a tela do nosso computador. Vocês observem que também a tia destacou aqui as figurinhas da boneca, do peão, do carrinho. Na outra tela aqui, a tia tem a bola, a corda, o ioiô. Então, como que a gente vai brincar? Nós vamos pegar essas figurinhas aqui e colocá-las dentro desse cartãozinho que diz peças do computador. Ali podem ficar guardadas essas pecinhas, tá? Ou vocês podem optar em deixá-las aqui mesmo. Olha só. Estão vendo que elas estão aqui? Aqui vocês poderão puxá-las também, né? Desse lado aqui. Desta forma assim. Vocês podem deixar ela assim. E na medida que vocês forem escrevendo, vocês podem estar empurrando essas pecinhas para que elas vão aparecendo na tela do computador. Por exemplo, o carrinho aqui. Aí, o que vocês irão fazer? Vocês irão procurar a palavrinha carrinho. As letrinhas, aliás. Olha só. Vamos procurar a letrinha. A primeira letra, carrinho. É com a letra C. Então, aqui vocês irão clicar C, A, dois R's, R, R, I, N, H, O. Eu formei a palavrinha carrinho. E assim por diante. Vocês podem ir digitando no computador de vocês aqui a palavrinha que vocês quiserem, tá? Podem ser tanto esses brinquedos aqui que a gente escolheu, né? Ou podem ser também uma palavra que a mamãe esteja escrevendo para vocês. E vocês irão procurar aqui no teclado de vocês, tá bom? O nome de vocês, né? Então, olha só. Aqui também tem a corda. Tem o ioiô, né? Então, eles vão ficar assim no portfólio de vocês, né? Se vocês quiserem brincar, podem estar colocando outras palavrinhas aqui, né? Então, essa será a nossa atividade de hoje. Vocês irão montar esse portfólio onde tem o computador, tá bom? E ele vai ficar dobradinho dentro aqui do portfólio de vocês, né? Quando vocês irão fechar ele, ele vai ficar fechadinho aqui dentro, né? Desta forma assim, tá bom? Então, essa será a nossa brincadeira de hoje, onde vocês estarão digitando as palavrinhas que vocês quiserem. Tá bom, meus anjos? Beijos e até a próxima aulinha.